Música Devido ao atual estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas e as enchentes que atingiram a região, o Superior Tribunal de Justiça publicou uma resolução que suspende entre os dias 2 e 10 de maio a contagem dos prazos processuais em situações em que sejam parte o estado do Rio Grande do Sul ou seus municípios, nos processos oriundos de varas e tribunais sediados no estado e em processos cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil. Já situações que não estão abrangidas pelo normativo, mas que estejam comprovadamente relacionadas à calamidade pública, serão analisadas pelos relatores de cada caso. A resolução foi formulada para assegurar o tratamento isonômico aos advogados no STJ.